E aí, gente, vamos conversar aqui sobre esse desenho que eu gostei muito, que é o The Boys, apresenta Diabólicos, ou só Diabólic, que tá lá na Amazon, são oito episódios de uns 10, 15 minutos, muito, muito bons. É uma viagem atrás da outra, mas uma viagem legal e até é melhor de ser assistido antes da terceira temporada, porque tem uns certos spoilers ali que se conectam com a terceira temporada da série. Eu gostei demais, achei super divertido, porque algumas coisas eram super diferentes e era uma animação muito gostosa, muito divertida. Gostei de verdade, vocês têm que assistir, dão uma chance ali e assistam, que eu tenho certeza que todo mundo aí que gostou de The Boys ou que tá assistindo vai gostar.